Laceió é o destino mais bonito do Brasil. Dá exemplo. Culinária de dar água na boca? Tem. Cultura de dar inveja? Não, Paulo. Praia bonita? Tem de monte. Agora, imagina tudo isso misturado com forró. Vem aí o maior São João do Litoral do Brasil 2023. Sol, mar, forró. É um pezinho no mar, outro no forró. Com a melhor rede hoteleira do Nordeste, prepara o coração. O melhor São João do Litoral do Brasil tá chegando. Com a melhor rede hoteleira do Brasil.